Marcelo, o que a gente tá fazendo aqui no Roblox? Eduarda, hoje a gente vai participar de uma corrida de cavalo. E eu já tô com o meu cavalo aqui, Eduarda. E é aqui que começa a corrida, Eduarda. Entra na corrida e vamos ver quem vai ser o melhor na corrida de cavalo. Meu Deus, Marcelo. Nossa, meu cavalo é burro, gente. A gente é muito ruim ainda, Marcelo. O que é isso? Eu não tô com um cavalo, eu tô com um burro. É, Marcelo, acho que nem adianta. Meu Deus, gente, todo mundo já chegou ali lá quase na linha de chegada. E eu tô aqui no início ainda. A gente é muito ruim, então a gente precisa treinar com o nosso cavalo. Frase do dia, Eduarda. Às vezes não é o cavalo que é ruim, e sim o seu próprio dono. Mas os dois são ruins. Meu Deus, Marcelo. Tô chegando aqui na linha de chegada depois de quase um minuto. Pelo menos, cheguei, né? O que importa, Marcelo, é chegar, entendeu? Nossa, eu entrei nem no pódio. Mas, Eduarda, pra gente correr ainda mais rápido, a gente precisa treinar o nosso cavalo, né, Eduarda? Você tem toda a razão, Marcelo. Aqui, minha filha, tem uma esteira de cavalo, Eduarda. Onde tu já viu isso? Ué, vamos treinar, né? Olha a quantidade de cavalo que tem aqui, Eduarda. Marcelo, olha aquele cavalo lá atrás correndo. O que? Aquele dourado? Gente do céu. Eduarda, o nosso objetivo é botar nosso cavalo pra correr aquele tanto ali. Bora, Eduarda. A gente tá com 43 de energia, pra gente ir pro próximo aqui do outro lado, é 500 de energia. Mas eu quero saber como que a gente faz pra ter um cavalo grandão, igual aquele que tá ali, ó. Ah, Eduarda, olha só. Tem até cavalo que solta fogo, é o Pegasus, isso? Não, mas não é o Pegasus, não. Eduarda, é Robux, o negócio. É Robux. Pode falar a verdade, Eduarda? Comprei! Mentira! Vou comprar esse cavalo aqui que pega fogo, gente. Marcelo, você comprou o cavalo que pega fogo branco? Sei lá, é o que pega fogo aqui, é o amarelo. Nossa, o outro é muito mais caro, Marcelo. Nossa, esse aqui, cavalo, nossa. Mas eu vou comprar igual o seu, Marcelo. Eduarda, compra esse cavalo branco, ele tem cor de peito. Tem cor de peito, gente. Mas é um cavalo que pega fogo. Concordo, concordo, Marcelo, concordo com você. Ô, Eduarda, ele é bom, velho, olha só. Gente, mas calma aí. Olha a velocidade que esses cavalos estão correndo aqui. Moço, não sei nem como ele tá segurando no cavalo. Olha o meu alazão. Aqui, Eduarda, vamos lá. Já tá no de 500? Claro, Marcelo, eu não perco tempo, já falei pra você. Gente, eu já entendi, Eduarda tá usando coisinha. Ó, tem presente lá em cima que a gente pode resgatar, Eduarda. Já peguei todos, filho. Ah, por isso que você tá aí, né, Eduarda? Claro, né, eu não sou boba. Eu sou boba, eu. Olha, agora a gente tá correndo mais rápido aqui, Eduarda. Marcelo, a gente tá um negócio de cavalo aqui. A gente tá uma pegação, chama o bombeiro. Tá pegando fogo o cavalo, meu Deus do céu. Então já dá pra renascer. Eduarda, eu vou renascer também. Gente, o que acontece quando a gente renasce? A gente ganha ainda mais pontos, estão entendendo? Isso mesmo, isso mesmo. Renasci e já tô correndo de novo, Eduarda. Marcelo, já posso pro quê? Pro próximo. Já tem pet, Eduarda? Como que consegue pet? Ué, consegui um pet ali, no cotidário. Consegui. Peguei meu pet aqui também, Eduarda. Pronto, já tenho pet. Já quero outros pets, tá bom? Pra ir pro próximo é 50 mil. Avisa ele que não tem, não. Meu cavalo tá velho ainda. Olha só, agora que meu cavalo tá com 5 mil de energia, eu quero testar ele nessa tal de corrida pra ver se ele se dedica um pouco mais. Nossa, é verdade. O meu tem 11 mil. Vamos lá. Cavalinho Pocot, hein, tu trata de não chegar em último. Eita, já passei uma pessoa. Passei duas pessoas. Marcelo, já passei duas pessoas. Vai, cavalo, passa aquele cara ali na frente. É, Marcelo, o resto da galera não vai tá dando, não. Nossa, gente, a gente tem que chegar lá nos 50 mil, Eduarda. Marcelo, eu passei três pessoas, Marcelo. Boa, eu passei duas, não tá melhor que eu ainda. Agora, eu acho que a gente já pode, Eduarda, comprar pet, ó. Esse aqui dá pra abrir, ó. Vamos abrir um pet aqui. Eu gosto, hein, eu gosto de pet. Nossa, é um raro. Eu quero abrir um ovo só, gente. Vamos lá. Eu só tenho como abrir um, por isso que eu só abri um, Eduarda. Ah, ganho um porco. Vamos embora, Eduarda. Vamos continuar aqui na esteira pra gente deixar o nosso cavalo ainda mais rápido. Porque pra quem não percebeu, isso aqui é uma corrida de cavalo. Mas existe isso, sabia, Eduarda, na vida real? Existe, eu sei que existe. Eu nunca fui, né? Gente, eu tô correndo aqui, feito um desengonçado aqui. Tem eu e um cara de cavalo rosa. Ela não sabe nem aonde a gente tá indo. Marcelo, eu gastei todas as minhas vitórias com pet. Mas tu tá gastando dinheiro aí, né, Eduarda? Eu tô vendo. Eu já tô com 16 mil de energia e ainda é pouco, gente. Marcelo, agora vamos começar aqui que eu tô com uns pets legais. Nossa, eu preciso de vitória pra renascer, gente. Precisa, Marcelo. Precisa de vitória pra renascer. E pra ter vitória, a gente precisa postar corrida ali na frente. Vambora. Vambora postar essa corrida pra ver se a gente fica um pouco melhorzinho. Porque quanto mais renascer, mais ponto a gente vai ganhar mais fácil. Tá entendendo, né? Já passei o terceiro cara, gente. Nossa, meu cavalo já tá diferente, pessoal. Olha o tanto que ele tá correndo, esse doido. Marcelo, tem um negócio chamado equipamento. Eu só não sei onde consegue e nem o que faz. Resumindo, Eduarda, tu não sabe de nada, né? Deixa eu comprar mais um ovo aqui, gente, pra ver qual que vai vir o pet pra me ajudar. Um épico! Tá bom. Pronto, a gente já tá equipado com três pets. Olha a quantidade de pets que tem o cavalo. E agora, vamos fazer o quê? Vamos renascer. Precisa de 80 vitórias pra renascer de novo. Vamos ganhar mais uma vez, é rapidinho. Eu vou ganhar aqui também uma vez, mas é só pra saber, né? Vale a pena, Eduarda, porque olha só, a cada ganhada que a gente ganha aqui, né? A gente consegue mais troféu, gente. Pera só, eu consegui 188. Isso quer dizer que eu acho que dá pra eu renascer de novo, já, Eduarda. Eu vou renascer já também, então... Nossa, eu tô renascendo feito um doido aqui. Você já renasceu quantas vezes? O pau pra cavalinho. Já renasci mais duas vezes, Eduarda, três? Eu renasci só duas. Eu vou focar aqui um pouco pra dar uma renascida. Renasce, fi, ó. Veio 188 de novo. É, vou ganhar mais uma vez e depois eu vou continuar ali na esteira pra deixar o meu cavalo ainda mais rápido. Que isso, menino. Eduarda, tem como botar um escapamento nesse cavalo aqui, não? Que escapamento, mas você quer botar escapamento no cavalo pra quê? Ah, é um cavalo, não é um carro, né? Se bem que esse cavalo pega fogo, eu nunca vi um cavalo pegar fogo. Ó, vamos vir aqui na esteira. De 5 mil, a gente ainda não pode ir na de 50. Vambora, vamos exercitar esse pezinho aí, cavalinho. Vambora. Ó, tá dando 600 por segundo, é isso? Tá bom. Tá bom. Ó, mais presente diário, não peguei. Sorte. Sorte é importante, Eduarda. Sorte é bom, sabe por quê, Eduarda? Com a sorte, se eu não me engano, a gente consegue pegar mais pet raro. Tô entendendo. Equipei um tal de ritmo aqui, ó, da trilha, nem sei o que é isso. Ah, é renascimento. Não, ah, entendi. Isso aqui... Não, Marcelo, isso aqui é a trilhazinha que fica quando você passa. Aí o que que acontece? Ela te dá mais... Eu acho que ela te dá mais habilidade, tipo, ela dá mais 5% de velocidade. Tô desclareando que nem a Eduarda, entendeu, sabia? Vambora, cavalinho. 51, Eduarda, já posso ir aqui pro lado. Também, Marcelo, eu já posso ir também. Sim, tá dando a mesma coisa, mas agora é 4 segundos, entendeu? É verdade, é mais rápido, é mais rápido. Daqui a 2 minutos, a gente já consegue mais um presente. Uh, vambora, mais um presente e mais sorte. Eduarda, de graça, até injeção na testa. Marcelo, injeção na testa eu vou ficar te devendo. Você tem medo de injeção, Eduarda? Eu morro de medo de injeção, gente, não gosto, viu? Gente, Eduarda, eu tenho medo danado, né? Eu tô vendo a loja aqui do jogo, será que tem alguma coisa que a gente possa comprar aqui? Não sei, hein, dá pra comprar. E como comprar Vitória, 135 mil? Vitória, não sei se é bom. Eu comprei a Vitória aqui só pra testar, eu tô com 135 mil Vitórias, eu posso renascer muitas vezes. Não, não pode não, Marcelo, você perde tudo, tá? Sério? Você gastou robô, você atou. Ah, não acredito? Tu gaste, hein? E eu? Pelo menos eu renasci. Vambora, Eduarda, eu não paro de correr e eu já acumulei 115 mil de energia, gente. É muita energia, Eduarda. Caraca, Marcelo, como é que você tá com esse tudo de energia? Eu tô muito rápido, inclusive, Eduarda, eu vou vir aqui na corrida pra ver quanto que eu consigo agora de Vitória, tá bom? Cavalinho, fogo no pé e fogo no cabelo, meu filho. Vambora, bora que agora a gente vai tá bom. Nossa, eu tô correndo muito aqui, gente, tô correndo. Quanto de Vitória eu vou ganhar? 938! Tá bom? Isso, gente, é muita Vitória. É muita Vitória, mas agora eu preciso de quantas Vitórias? Mil e pouco. Nossa, eu preciso correr duas vezes sempre. Jesus. Cavalinho, tu não corre sozinho não, precisa de mim mesmo? Renasci aqui também, Marcelo. O importante é renascer. É renascer, Eduarda. Renascer e sair das cinzas. Eu vou renascer também, meu dedo tá doendo de tanto clicar. Porque cada vez que você clica na tela, o cavalo fica mais rápido, tá bom? E aí que você quebra o dedo aqui. Ó, renasci mais uma vez. E, Eduarda, tem presente na loja. Vamos ver o que que é. 1.5x, Eduarda. Agora, isso quer dizer que a gente corre ainda mais rápido. Eu tenho que aproveitar, inclusive. Aproveite, não perca essa oportunidade. Vambora, cavalinho, pegando fogo. Bota fogo nessa esteira. Põe fogo em tudo, filho. Ó, gente, tem uma missão aqui que a gente tem que chocar 5 ovos. Eu vou chocar uns ovos, filho. Eu tô esquecendo de comprar pet, gente. Às vezes o pet faz a diferença, Eduarda. A gente não tá dando atenção nos pets. É verdade, né, Marcelo? Eu queria muito um pet muito raro. Eu queria um pet que eu precisasse nem jogar. Ele já já upava pra mim. Quem me dera? Deixa eu comprar meu pet aqui, gente. Eu quero ganhar esse aqui, gente. Esse aqui dá 20x. Coisa pra caramba, tá bom? Abrir um. Coisa. Nossa, eu peguei um comum, gente. Marcelo, eu vou comprar, vou correr aqui duas vezes e vou comprar mais pets. Eu também, Eduarda. Eu vou correr também, Eduarda, porque não tá valendo a pena, não. O renascimento tá com nada, o negócio é pet. Vamos correr, vamos botar esse cavalo aqui pra fazer esse pé velho pra gente ganhar mais vitória e comprar mais pets. Vambora, gente, vambora. Não quero saber, não. Vamos pra outra partida. Bora, cavalinho maluco! Mas a gente tá fazendo as corridas no mesmo tempo. Você acredita nisso? Eduarda, você quer dizer que a gente é um casal? Não. Tá bom, né? Eu não queria nem... Pronto, Eduarda, consegui vencer mais uma partida. Eu acho que agora eu já tenho dinheiro pra comprar uns pets bons ali, hein? Ih, peguei um raro. Pegou raro? Peguei um raro, filho. Ah, eu peguei o mesmo aqui, Eduarda. Tô pegando só pet ruim, gente. O que que tá acontecendo comigo? Raro, raro, obrigado. Ah, peguei um comum. Obrigado, gente. Dá pra pegar mais um ainda, vamos ver. Eu quero pegar um ultra raro. Tipo assim, impossível de pegar. Ah, eu não consigo pegar um ultra raro. Também não, Eduarda, eu sou horrível nisso. Marcelo, eu tenho um de vitória. Eu vou comprar esse aqui de um de vitória. Vamos ver. Vamos ver, Eduarda. Ó. Ganhei um horrível. Deixa eu continuar correndo. Ele precisa de 500 pra passar pro outro ali, Eduarda. Vai pra próxima esse dia. Jesus! Vai demorar, tá? Vai, porque esse cavalo é velho. Não corre. Vou tocar de cavalo daqui a pouco. Eduarda, 557 de energia é o número. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apostar a corrida aqui, gente. Porque agora eu tô com 500 de energia. Não é possível que eu não chegue em primeira, Eduarda. Marcelo, acho que não, hein? Quê? Eduarda, teve um cara que disparou na minha frente. Mas, Eduarda, sempre vai ter um cara que vai disparar na sua frente. Eu pensei que era melhor. Já tô com 500. Aceita que dói menos. Ai, não acredito. Então é isso, galera. O vídeo do cavalo flamejante aqui vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui de cavalo, deixe seu like, inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, né, Eduarda? Ah, eu tô aqui, ó, treinando, filho. Vou parar, não. É isso aí, Eduarda. Para o Luca, gente. Para o Luca. Passa no canal da Eduarda. Se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox com a câmera dela, é lá no canal dela, tá bom? E se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, gente. É só pegar o seu lindo dedo ou o controle da TV e clicar. Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau, Eduarda. Beijo! Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. E aí, dê, deixa o like. Tchau, dê, dê.